Música Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, 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 é. Neste som de alarido, retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, confidele. Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do pai, esse o fez conhecer. Chegou o tempo de orar e é agora buscará, buscará Deus com fé e com frisão. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós quisermos juntos uma prece ao nosso Deus pedindo proteção A pátria inteira será abençoada E assim teremos entre nós união Quando as crises nos rodeiam Sombras logo vêm Mas orando conquistados O sol nos brilhará Chegou o tempo de orar e é agora Buscará Deus com fé e com frisão O mundo todo precisa segurança E a encontrará somente na oração Se nós quisermos juntos uma prece Ao nosso Deus pedindo proteção A pátria inteira será abençoada E assim teremos entre nós união Deus nunca foi visto por alguém Deus nunca foi visto por alguém O filho unigênito que está no seio do pai Esse o fez conhecer São João capítulo 1º versículo 18 Deus nunca foi visto por alguém Ouvintes Isto quem está afirmando É o próprio Deus através de sua palavra Em 1 Timóteo capítulo 6 Versículo 16 O apóstolo São Paulo diz Aquele que tem Ele só A imortalidade E habita na luz inacessível A quem nenhum dos homens viu Nem pode ver Nem pode ver A qual seja honra e poder sempre eterno Amém Então ninguém pode ver Deus? A Bíblia está dizendo que não Em circunstância alguma? Sim, em circunstância alguma Sim, em circunstância alguma Mas como Moisés o viu pelas costas Ali estava uma teofania de Deus Porque Deus, o Pai é o Criador Ele é Espírito Ele é Espírito E enche os céus e a terra Para ser visto Ele teria que se manifestar Em um corpo No qual ele pudesse Expressar os seus atributos De Salvador De Redentor E foi justamente o que ele fez Através de seu filho Jesus Cristo De início Se nós tivermos um bom entendimento Cristão Nós constatamos que Jesus Cristo Então não pode ser definitivamente Uma segunda pessoa Desde que Deus não pode ser visto Em outra pessoa Só em Jesus Cristo Só através daquele corpo Então Jesus Cristo é a única pessoa De Deus Se manifestar aos homens No livro Apóstolo dos Pés Sangrentos Página 109 Se não me falha a memória Nós encontramos O escritor Transmitindo uma experiência De Sadhu Sundar Singh O Apóstolo dos Pés Sangrentos Ele em uma êxtase Diz o livro Que ele era impressionado Com a trindade Com três pessoas Esse mistério Que ninguém pode entender Muito bem Mas em uma êxtase Ele foi aos céus E lá ele viu Cristo Em toda a sua glória Mais brilhante do que o sol Bom Bom Ficou muito satisfeito Naturalmente Viu Cristo Viu Jesus Mas onde está Deus? Onde está a primeira pessoa? Da Santíssima Trindade A essas alturas Cabe uma ratificação Da suposta Santíssima Trindade Onde está Deus? Onde está Deus? Ele perguntou Eu quero ver o Pai Aquela voz que o dirigia Como uma verdadeira Cicerone Disse Deus Aqui no céu Como na terra Não é visto Não é visto Não se pode ver Cristo é Deus Aquela voz estava dizendo Para o homem de Deus Que Vendo a Jesus Cristo Ele estava vendo o Pai Quando Filipe Com a curiosidade Natural De um discípulo de Jesus Fez aquele pedido Não é tão oportuno Em São João capítulo 14 Depois de Jesus Fazer a grande declaração Eu sou o caminho E a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Se vós Me conhecesseis a mim Também conheceriais A meu Pai E já desde agora O conheceis E o tendes visto Agora Filipe Fez um pedido Muito oportuno Bom O senhor disse Que nós já conhecemos O Pai E já temos o visto Jesus Cristo Disse Que eles Já tinham visto O Pai Jesus Cristo Disse Que quem O vê Vê o Pai E por que Essa doutrina diabólica Que faz com Que os homens Se tornem inimigos Se tornem inimigos Da palavra de Deus Por causa dessa doutrina Mãe Mãe da marca da besta Ela promove ódio Ela promove rancor Ela promove união de fariseus com saduceus De heróis com pilatos Contra a verdade Vocês Vocês Trinitarianos Têm crucificado a Cristo novamente Pisado na sua palavra Por causa de seus credos E por causa de seus dogmas De suas lanças romanas Esta é a grande verdade E por isso vem um juízo de engano sobre vós O juízo temporário O engano religioso Tem caído sobre a terra Jesus disse Se vós me conhecesseis a mim Também conheceríeis a meu Pai E já desde agora o conheceis o tem desvisto Jesus estava dizendo ali naquela hora Que os discípulos já tinham visto ao Pai Pois o Filho unigênito que está no seio do Pai Este o fez conhecer Daí então porque vocês não encontram o batismo apostólico na Bíblia E ficam batizando num batismo pagão Nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo E não pode encontrar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Se são três pessoas tem que ser três nomes Mas há um só nome Dado nos céus e na terra pelo qual devemos ser salvos Esse é Jesus Cristo Está aqui Continuando Versículo 8 de São João 14 Diz-lhe Filipe Senhor Mostra-nos o Pai O que nos basta Ó Filipe Que pedido maravilhoso E o que bastava para Filipe Falando também em nome de seus companheiros Senhor Mostra-nos o Pai O que nos basta Vamos para a resposta de Jesus Não vamos acatar a resposta de um grande teólogo Manufaturado entre quatro paredes Um homem que tem estudado Deus Como se Deus fosse um objeto de estudo Não vamos buscar a resposta do doutor ciclano Nem do doutor reverendo fulano e tal Acerca de Deus Mas vamos buscar a resposta do próprio Jesus Porque eu lhe pergunto Quem é Jesus? Você diz Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade Baseado em que? Baseado em que? Baseado em ciência que estuda a Deus Em ciência humana Em ciência mundana Que estuda a Deus Mas vamos interrogar a Jesus Mas vamos interrogar a Jesus Filipe fez bem Se ele fosse interrogar a Caifás Ele receberia uma resposta Totalmente diferente Da que ele recebeu de Jesus Cristo Então nesta hora O mundo está precisando fazer uma pergunta para Cristo Para o próprio Jesus Como Filipe fez Interrogue a Deus no seu quarto secretamente Através de sua palavra E vê se ela é suficiente Para te responder tudo Porque Jesus responde Ele não é um ídolo que tem boca mas não fala Que tem ouvido mas não escuta Que tem olhos mas não enxerga Não Ele não é um Jesus morto Ele é Jesus vivo A mulher disse Ele vive Ele vive Então ele responde Disse-lhe Jesus Estou a tanto tempo convosco E não me tem desconhecido Filipe Quem me vê a mim vê o Pai E como dizes tu Mostra-nos o Pai Não crês tu que eu estou no Pai E que o Pai está em mim As palavras que eu vos digo Não as digo de mim mesmo Mas o Pai que está em mim É quem faz as obras Sim amados Aqui está a resposta de Jesus Estou Eles pensam muito no pronome Eles analisam muito o pronome Ele Eu Mas eles não analisam o verbo Estou Há tanto tempo convosco E não me tem desconhecido Estou Há tanto tempo convosco E não me tem desconhecido Filipe Quem me vê a mim vê o Pai E como dizes tu Mostra-nos o Pai O filho unigênito Que está no seio do Pai Este o fez conhecer Vamos dar mais uma martelada Na cabeça de Satanás Com as escrituras Porque foi a maneira que Jesus Massacrou a serpente Que conhece também a Bíblia Sagrada E sabe citá-la De uma maneira pervertida Para atrair adoração para si Atrair um ministério em torno de si Egoísta Mas vejam As Colossenses capítulo 1 Versículo 15 Se referindo A Jesus Cristo Veja o que Paulo diz O qual É imagem do Deus Invisível O primogênito de toda a criação Se referindo a Cristo Paulo diz O qual É imagem do Deus Invisível O primogênito de toda a criação O qual É imagem Do Deus Invisível Invisível Vamos repetir Se Deus pode ser visto É somente É somente através da pessoa De Jesus Cristo Você não sabe a quem orar Você não sabe qual é o maior deles A oração escriturística É em nome do Senhor Jesus Cristo Ele disse Tudo quanto pedir Diz em meu nome E Paulo disse que tudo o que fizermos Deve ser em nome Do Senhor Jesus Cristo Ó se o tempo Nos permitisse Mas veja o que Paulo ainda afirma Se referindo a Cristo Aos Colossenses Capítulo 2 Versículo 9 Porque nele Habita corporalmente Toda a plenitude Da divindade Porque nele Habita corporalmente Toda a plenitude Da divindade Mas o que nos interessa O que nos vale O conhecimento Da unicidade de Deus Bom Isso não é tudo Porque aí estão os unicistas Tão perdidos Quanto os trinitarianos Tão enganados Tão envolvidos Como os trinitarianos também Aí temos Muitos dizendo Que é só Jesus O que é uma heresia Jesus É filho de Deus Se ele é filho de Deus Existe o Pai O Espírito Santo É uma pessoa Sim É a pessoa de Cristo Na igreja Jesus É a pessoa de Deus O Espírito Santo O Espírito Santo É a pessoa de Cristo Derramado em forma de Espírito Na igreja Quer dizer Ungindo este corpo A estas alturas Nós devemos lembrar Que se Deus não pode ser visto em nós Não nos adianta nada termos apelidos de cristãos Ah sim Quem vê a mim vê o Pai O Pai quem está em mim é quem faz as obras Não pode ser o Pai que está em você mulher E que faz estas obras de andar e viver provocante Segundo a moda diabólica do mundo É o Pai da mentira O Pai da vaidade O Pai do pecado Da prostituição Que está numa mulher que anda segundo os ditames do mundo Ainda que taxada de cristã O Pai das trevas O Pai do pecado É que está nesse homem De mente corrompida Que não pode ver o Pai no Filho No Senhor Jesus Cristo É o Pai da mentira Jesus disse para homens Muito melhor do que eu Vocês são filhos do diabo Vocês são filhos da serpente São João 8 Versículo 44 Jesus fez referência A homens que tinha muito mais caráter Que tinha muito mais santidade Do que os comerciantes do evangelho de hoje Isto é certo Isto é verdade Mas no entanto mesmo assim Não passavam de filhos da serpente Filhos de Satanás São João São João Capítulo 8 Versículo 44 Então há a trindade de Deus Sim A trindade de Deus É o Pai sobre nós Invisível Deus é Espírito Esse Pai é Criador É sobre nós Como Filho Ele é Deus conosco E Espírito Santo é Deus em nós O mesmo Deus Não é um Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Três Deuses Pagãos Foi justamente o que Constantino fez E aqueles pagãos tinham justamente isso Três grandes ídolos Tinha lá estátua de uma mulher com um bebê na mão E o que foi que eles fizeram daquilo para associar o cristianismo ao paganismo e vice-versa Criar essa doutrina de três pessoas A trindade de Deus É um só Deus Com três manifestações Pai Criador sobre nós Filho Jesus Deus conosco Espírito Santo Deus em nós Deus da igreja Deus em você Cristo em você Quem vê a mim vê o Pai O Pai fazendo as mesmas obras O Pai fazendo de você uma Sara O Pai fazendo de você uma Maria O Pai fazendo de você um Pedro, um João O apóstolo verdadeiro A igreja verdadeira deste século É aquela que tem o Espírito Santo E o Espírito Santo nunca mostrou estas coisas Estas miragens para a sua igreja O Espírito Santo mostrou o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo para São Pedro E ele disse para o povo Quando o povo estava com seu coração compugido Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado Em nome do Senhor Jesus Cristo Para a remissão dos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Atos 2, 38 Onde está a heresia? Onde está a falsidade? Hum, meus ouvintes, meus amados Fiquemos nisto O Filho unigênito do Pai Que está no seio do Pai Este nos fez conhecer o Pai Quem vê a mim vê o Pai Jesus Cristo Emmanuel Deus conosco O Espírito Santo Deus em nós Deus derramado na sua igreja No seu corpo Amém Ouvintes Escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74 501 Traço 970 Coiânia, Goiás O nosso endereço na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Cansado de viver No mundo mau e vil No qual satisfação real não há Busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz Minha alma agora satisfeita está Alegro-me na fonte de água viva Sei de nunca mais Minha alma então terá Alegro-me na fonte de água viva É Cristo meu amado Salvador Que maravilha eu tenho o amor do Salvador Que me dá motivação ao meu viver Convenção que a Senhora me sustentará Por isso, aleluia, cantarei Alegro-me na fonte de água viva Sei de nunca mais Minha alma então terá Alegro-me na fonte de água viva Que é Cristo meu amado Salvador Oh, vem comigo pecador A Cristo vem Teu fardo de pecados entregar O Salvador te chama O Salvador te chama E alívio te dará Entrega-te amigo ao Salvador Alegro-me na fonte de água viva Sei de nunca mais Mas minha alma então terá Alegro-me na fonte de água viva E é Cristo meu amado Salvador 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 tem compaixão de nós Dolores Amém 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 Todos os dias a lutar em vão, sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos, ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos, e vi Jesus, o amante e salvador. E agora a clara se tornou a vida, a luz no céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor.